E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Rimas Flow HD. Obrigado de coração a todos vocês e deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD. Obrigado de coração a todos vocês rapaziada, deixa o like e se inscreva no canal. Bora lá assistir mais um vídeo. E aí pessoal, vamos lá. Não tinha Detroit, mas eu pego pilha, mas tinha amigo, família, sua namorada e o resto da sua família. E o resto da minha família, mas eu aprendi a contar com a minha própria ilha. Tinha família, meu pai, minha mãe, tudo ainda tenho no meu caminho. Só que eu sou o protagonista, tive que aprender a fazer o corte sozinho. Você foi o único, parabéns, você quer um aplauso? Não importa porque tudo que eu faço no compasso, meu mano, eu não paro. Todo mundo que é brasileiro, geralmente tem grau de parentesco ferrado. Mas não importa porque brano cê tá dentro do contexto errado. E você tá dentro da guima errada, se fosse incerta você acertava ela. Calma nego, você é um sequela, olha eu fazer o rima improvisada. Desde a família, desde as rimas, da estudantes e dos pisettes. JB, olha pra si, eu te bato desde quando nem tinha thread. Thread tá bonitão, tá grandão, mano, eu tô ligado. Então não precisa falar sobre isso, porque cê também não tinha, cê era caldo. Tá ligado? É, mas calma cê tem limite, sabe que a guima aqui é um palpite. Eu era caldo com duas entradas, matando na entrada no beat. Tá bom, sabe que eu tenho dom, sabe que eu guimo, ah, cê não colabora. Perdeu, sai da roda, entrada, a saída é ali fora. Não, não, não. Eu não, há dois meses atrás eu não era ninguém. Sim, 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 de mim mesmo eu já fui refém. Eu não era nada, mas tem maldade, hoje cê não compreende. É que eu não nasci com a cara que compro, mas eu nasci com a cima que vende. Eu sei que você já passou, muito suor, muito rancor, até que você já evaporou. Mas era o mesmo que você quer falar pra mim isso, na improvisada. Sendo que cê tem seu hype faz tempo, eu fui ser reconhecido semana passada. Beleza? Então você não entende que a rima explana a diferença da história de anos e de uma semana. Não vai entender, meu parceiro, por isso que ia ser a treta. Seja lindido lá fora, eu não vou te dar lucro e te botar a etiqueta. É. A história de uma semana, é isso que ela fala, é isso que ela difama. Minha rima já proclama, não, não fui eu que falei. Suas rimas aqui estão nos enganos, então vou te corrigir. Porque o que fiz uma semana, você demorou em anos. Em anos? Ô seu cabaço, eu fiz em anos? Ô eu, não tinha espaço. Eu não fiz em anos mais zero, por isso você é vagabundo. Em cinco anos eu tenho folha em os quatro cantos desse mundo. Eu faço o canto do mundo, mas eu encanto mais de quatro cantos pelo mundo. Pra fazer isso eu já tive que subir, derter o submundo. Mas eu na fundo, sabe o que eu faço? Rima que é boa, não tem teu improvisação. Só que hoje morreu no coliseu, já que eu sou a própria área de colisão. Que rima criativa, ninguém nunca mandou. Que nem você falou da minha ideologia, que você mesmo julgou. Filho, eu tenho coliseu, mas de monstro tem uma aldeia aqui nesse problema. Você tá, tem nome, numa semana, eu sou a mina dessa cena. Eu sou a mina dessa cena, qual que é a disciplina? Como você fala isso, se a cena é de todas as minas? Você dá risada por quê? Bagulho é muito louco, dois a zero pro C. Eu concordo que nós é atleta, você sabe a inclusão que eu vou ter que te falar. Tem uma coisa que eu tenho aqui, na minha cabeça, pra improvisar. Os dois tá estreando, os dois é atleta, sabe, mano, agora que eu vou te gastar. Mas você pode vazar e voltar pro banco, aqui em cima só fica quem sabe jogar. Realmente nós dois é atleta, eu sei. Que irmã daqui na batalha, você não é poeta, eu matei. Então, eu faço improvisação, sabe qual a diferença desses dois atletas? É que um é correria e o outro não. Correria tá aqui, remando na aldeia lá do interior, cê sabe, tá fudido. Porque pra você ser correria, tá correndo mesmo, da frente tá fugindo. Quem entendeu? A infusão, sabe que agora eu vou te falar. Cê tem o flow, mas no final das contas o conteúdo não mostra o vasco. Realmente eu tô correndo, cê tá morrendo, eu não tô avisando. Sabe por quê? Eu tô correndo, mas o inimigo quando ele tá cansado. Eu tô cansado, sabe mano, que agora eu sou abusivo. É porque eu sempre tome MC clichê. E dessas rimas eu já tô exaustivo. Cê me entendeu? Sabe como é que funciona, que agora eu vou no free. Achou que é a minha engolinha as ideias. Magna MC é ruim de digerir. Cê falou que é clichê, que eu vou te bater. Não fez R.A.P, por isso vai morrer. E infelizmente na batalha você vai declarar e eu vou te perceber. É clichê, mas rimando você é o pior. Realmente é clichê, mas não grita pra você quando você rima melhor. É o clichê que é melhor toda hora. Cê não entendeu que eu não paro. Eu tô aqui, cê não entendeu a ocução. Por isso que agora eu disparo. Cê sabe que eu falo de série. Faço um flow, cê sabe que essa porra não é verde. É o clichê que é sorriso maroto. Então vai pro pagode, pro rap não serve. Sorriso maroto, eu sou o periclão. Tu quer toda vez que eu faço, mas não é todo copado. Já não é feito de ato, por isso para no chão. E pra finalizar, eu provei que esse MC é ruim. Cê sorriso maroto, eu sou o periclão. Eu te matei, mas foi melhor assim. Três a rima, mano, que eu chego e abasso o pato. Vira, já te bate, isso não é quatro por quatro. Já chegou o Naruto, eu virei o Kakuzu. Você se matou, coração, tem umas quatro. Cê não entende, eu faço telanato. É dois lá, agora em limite, eu me avisado. Mas você avisou, sei que só dá mais um verso. Pelo visto, Johnny, parça, tá querendo, eu te amassado. Vai pra merda, o Kakuzu tem quatro corações. Eu tenho um só, mas é de pedra. E você é o que se comprou, quatro corações legal. Eu vou acabar com o opulho. Também tem quatro rimas, cê não rimou quatro vezes? Fica tranquilo, caralho, cê já vai virar freguês. Era dois, você rimou quatro. Então cê vai pra casa caminhando igual um gato. Mas a suave agora vai pra Pinóia. Que o que mais bate em morte é tipo o cavalo de troia. Se ele é coração de pedra, ele fuma, ele é joia. Peguei a pedra, abriu o caminho e comprei tudo em joia. Ah, tudo falso. Essa joia é do 25 de março. Ah, cê é de louco. E joia o quê? Cê tá returando o meu. Eu comprei rimando no vagão fazendo um freestyle. Já o Deus se comprou com dinheiro no Gaspari. Mas a da sua, ele é verdadeiro pra aposso. É doente, mas saí foi do meu bolso. Mais ou menos certo, não foi muito verdadeiro. É o contrário, ele que compra as coisas pro meu dinheiro. Se você quiser, você se fudeu. Não sei se tá sabendo, ele é babado. O seu, gol, 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 gol. Mais um, três, dois, um. Caralho, é pro dinheiro, parceiro, então pode ir pra. Só que eu chego na parada, pronto, só pra contrariar. Realmente, Marile, não comprou com o meu. E esse aqui eu não comprei, foi com o seu. Ainda bem, como você falou, cê comprou com o dinheiro, cê ganhou no trem. É isso aí, meu mano. Então, parabéns pra você. E esse é trabalhador. Ela pergunta se eu lembrava o final do meu amigo. Padrão, meu parça, tá sempre comigo. Eu lembro, cê bateu nele, coitadinho. Mas é isso, cê lembra o final do Jorginho? Eu tô bem, que rima burra. Então entra um como tudo o outro pra tomar uma surra. Essa aqui é a vida. Eu tô ligeiro. Pirei a mãe de na emprego e você perdendo nesse terceiro. Porra, cê tá de graça, rainha. E depois cê tem ali um agrante reminha. Mas fica tranquilo. Eu vi só um problema. A rima que mandou foi minha. Pode mandar vir a Ravena. É isso aí, é mentira. Por isso que agora, meu mano, você sabe que na minha frente você vira. Chama a Ravena, que ela é uma favela. Junta aqui comigo, cê toma pra mim e pra ela. Ah, vai te fuder. Pra ela até pode ser, tu não, mas nunca pra você. E é assim, é só quando não se garante pra Ravena. Cigarante pra Lili. Não pergunte pra você. Essa daqui é a palhinha. Eu vou programar você, porque eu tenho minha linha. Chama a Ravena e a Lili nessa palhinha. Ah, é, não precisa. Essa é uma maçã sozinha. Essa é uma maçã sozinha igual eu do terceiro round e amassando sua folhinha. Cê sabe que eu sou fabuloso. Eu amasso sua folhinha e vi a folha do meu bolso. Essa é uma maçã sozinha. Essa daqui é o instante. Mas a rima é bem relevante. Por isso que essa é o instante. Bolinha de presente de um fã. Eu carrego o que é importante. Obrigado de coração a todos vocês pelo apoio e pelo carinho. E deixe nos comentários top 5 ou top 10 melhores MCs das batalhas, rapaziada. Obrigado a todos vocês pelo apoio. Ative o sininho. Se inscreva no canal, rapaziada. Obrigado de verdade a todos. Tamo junto. É nóis. Falou.